Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa consultoria gratuita 021. O que significa isso? 21ª semana, onde eu venho aqui toda quarta-feira no meu Instagram, às 19h, no meu Instagram, arroba Marino Vinícius, e faço uma live. Justamente, pra que essa live? Pra eu te prestar uma consultoria de forma 100% gratuita. Por quê? Porque atualmente eu não faço mais consultoria, só que tem muita gente que eu entendo que quer uma ajuda mais próxima pra conseguir investir melhor. E aí, como eu não ofereço mais essa possibilidade, exceto pra alguns alunos que ganham de presente uma consultoria, o que eu faço? Eu venho toda quarta-feira, às 19h, pra aguardar as tuas dúvidas, as tuas perguntas, pra eu te responder e te prestar essa consultoria de forma 100% gratuita. Então já coloca na agenda, toda quarta, 19h, no meu Instagram, arroba Marino Vinícius, tá? E isso é uma boa noite pra quem tá assistindo essa transmissão ao vivo, ou muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite pra quem tá assistindo a gravação, porque eu sempre posto a gravação das consultorias em todas as redes sociais. Mombach, Felipe, Denise, Euler, Deco, sejam bem-vindos, boa noite. Então qual é a tua missão agora? Tu que tá ao vivo comigo, deixa aqui na área de comentários a tua dúvida, aquela tua maior dúvida, a tua maior pergunta sobre investimentos pra eu conseguir te ajudar a tu investir melhor. Conseguir sair de onde tu tá hoje, independente de onde tu tá hoje, se tu já sabe investir, se tu investe só na poupança, se tu já investe em ações, enfim, pra sair de onde tu tá hoje e chegar cada vez mais perto de se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta, certo? E se porventura tu ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Vinícius Marinho, sou criador do método e do programa Investidor Sempre em Alta, onde o meu objetivo é ajudar pessoas comuns, assim como eu, a conseguirem lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da Bolsa de Valores, inclusive durante as maiores crises como essa que a gente tá passando aqui agora, tá? Então agora eu aguardo as dúvidas e perguntas. Ivana, boa noite, mestre, o melhor curso de investimento. Opa, que maravilha, investidora sempre em alta. Tô numa 4 chegando aí. Uma boa noite dessa é maravilhosa, né? Uma diversificação de acordo com o método. Entrega uma rentabilidade média de quanto? Boa pergunta, Cauê. Vamos lá. Não tem como, essa resposta não é fixa, tá? Por quê? Uma diversificação do quê? Depende de como tu vai investir, depende de se tu vai realmente seguir o passo a passo. Tu vai investir em ações, fundos imobiliários, dólar, ouro, títulos públicos. Agora, como que tu vai diversificar as tuas ações? Como que tu vai diversificar os teus fundos imobiliários? Em quais ações tu vai investir? Em quantas ações tu vai investir? Em quantos fundos imobiliários tu vai investir? Então eu poderia simplesmente pegar o meu histórico, pegar o histórico de alguns alunos, pegar um histórico bonito e vir aqui e te mostrar, ó, com base nesse histórico real, que pode ter uma rentabilidade anual de X% ao ano usando o método. Eu poderia fazer isso. A maioria das pessoas talvez fizessem isso. Mas pra mim, integridade está em primeiro lugar. Então eu não te prometo rentabilidade, poxa, tu vai ter tanto por cento ao ano. Porque isso é variável. O histórico não quer dizer que por ter acontecido, vai continuar acontecendo. As ações que tu vai investir hoje são algumas. Antes, quem investiu, ele investiu em... A pessoa que eu te mostrei é histórico, investiu em outras. Então eu não tenho como olhar pra trás e ter que garantir uma rentabilidade. O que que faz sentido eu olhar pra trás e conseguir perceber? O comportamento dos investimentos. Quando eu olho pra trás e eu vejo, poxa, se eu misturar, se eu simplesmente pegar e misturar o investimento em ações e dólar, eu já lucro mais do que eu investir somente em ações. Isso eu consigo perceber com base em análise histórica. Agora, quanto por cento a mais rende se eu começar hoje? Eu seria um grande charlatão se eu te prometesse isso. Reforço, eu poderia ter dizer um número bonito, que tu ficasse contente, e talvez te desse uma vontade de entrar no programa investidor sempre em alta. Mas o meu objetivo não é esse. Integridade está em primeiro lugar, tá? Então não tem como eu dizer assim, ó, a rentabilidade média tanto. Isso depende do investidor, depende do investidor, depende de como tu vai seguir o método, de como tu vai seguir o passo a passo, tá? Depende se em algum momento tu vai resvalar ou não no passo a passo, depende de quais ações tu vai escolher pra investir, de quantas, como tu... Poxa, depende de inúmeros fatores, tá? Boa tarde, Marinho. Nos seus vídeos e usando o que você fala, de comprar ações e antiações, que no caso seria o dólar. Sim, pode ser fundos que investem em dólar ou a moeda mesmo em uma casa de câmbio. Vamos lá, tem um vídeo no meu canal no YouTube... Obrigado pela pergunta aí, Deco. Tem um vídeo no meu canal no YouTube que é como investir em dólar. É o Mão na Massa, um dos últimos vídeos do... episódios do quadro Mão na Massa que eu publiquei, em que eu mostro as três possibilidades que existem pra se investir em dólar. Eu vou até pegar o número aqui, eu acho que eu consigo encontrar. Que é... Bom, eu posso comprar o papel moeda, o que eu não acho mais eficiente, porque tem que guardar ou pagar um cofre, né? A segunda possibilidade, eu investir por meio da Bolsa de Valores, conforme contratos futuros, mini contratos futuros de dólar, o que demanda muita taxa, o que demanda muita necessidade de supervisão. Ou eu posso investir justamente nisso em fundos cambiais. Fundos cambiais, que nada mais vai ser que eu investir em um fundo de investimento, eu pagar uma pequena taxa de administração, eu tenho que cuidar qual fundo cambial eu estou investindo. Tem fundo cambial que cobra uma taxa de administração de 1% ao ano. O que significa isso, uma taxa de administração de 1% ao ano? Significa que, se eu investir R$1.000 em um fundo de investimento cambial, eu vou ter que pagar 1% disso ao ano pra manter o meu investimento lá. Sendo que existem fundos que estão cobrando menos de 0,1%. Então, tem uma discrepância de fundos que cobram taxas 15 vezes maiores do que outras. E eu mostro tudo isso nesse episódio, mão na massa, hashtag 018. Então, se tu entrar no meu canal no YouTube e colocar lá, mão na massa, hashtag 018, Vinícius Marinho, tu entra no YouTube e coloca isso. Tu vai chegar nesse vídeo aqui, como investir em dólar na prática. Mão na massa, hashtag 018. Aqui, nesse vídeo, eu mostro essas três alternativas, certo? E mostro como fazer na prática o investimento por meio dos fundos cambiais. Que é a maneira que eu considero a mais eficiente. Porto Neto, eu tenho uma pergunta. Vamos adiante. Tenho financiamento imobiliário de R$170.000 hoje. Tenho dinheiro pra quitar. Quito? Bom, vamos lá. Qual é a taxa de juros do financiamento? A melhor pergunta seria, qual o custo investivo total pra fazer essa conta exata? Mas eu não vou entrar muito nesse critério, nesse detalhe. Quanto que tu paga de juros? Esse é o racional. Essa é a conta que tu tem que fazer. Quanto que eu pago de juros nesse financiamento imobiliário? Bom, acredito que tu não pague menos de 8% ao ano. Tá. Beleza. Se é 8% ao ano, na melhor das hipóteses. Quanto que tu consegue certamente de rentabilidade investir no teu dinheiro hoje? Certamente de rentabilidade tu só consegue o rendimento, a taxa de rentabilidade do investimento, por exemplo, no Tesouro Selic, que é o tipo de título público mais seguro que existe na nossa economia. Então o máximo que tu vai conseguir hoje é o rendimento da taxa Selic, 3,75% ao ano. Ou, ah não, Vinícius, eu posso investir no Tesouro Prefixado. Eu posso investir no Tesouro Prefixado lá dos títulos públicos também, que tem uma taxa de rentabilidade aqui, tô olhando pra ela agora, 8,06%. Então vamos lá, o teu dinheiro, ele tá sendo destruído a uma taxa de rentabilidade de 8% ao ano. Então, faz sentido tu investir o teu dinheiro, um dinheiro, esse dinheiro que tu tem, tá, que tu poderia quitar, faz sentido tu investir. Se tu consegue uma rentabilidade certa, garantida, no mínimo igual, muito provavelmente menor do que tu é cobrado do teu financiamento, na verdade não. Poxa, se eu tenho dinheiro pra pagar, é melhor eu pagar. Por quê? Porque se eu investir, a rentabilidade certa, garantida que eu tenho, é menor do que o juro que eu tô pagando no financiamento imobiliário. E geralmente vai ser assim, geralmente o financiamento imobiliário ou o empréstimo, qualquer tipo de crédito que eu pegar, tá, seja empréstimo, seja financiamento, seja o que for, ele vai ter um custo, principalmente no Brasil, vai ter um custo muito maior do que a rentabilidade que a gente consegue ter certeza nos investimentos. Por que não dá pra gente olhar, poxa, a Bolsa de Valores entregou uma rentabilidade média de tanto por cento nos últimos tantos anos, então eu vou investir na Bolsa. Poxa, isso é rentabilidade média, se eu pegar, sei lá, 10% ao ano nos últimos 50 anos, não adianta nada essa informação. Por quê? Porque eu tenho que olhar também o momento atual. Não é porque aconteceu 10% ao ano nos últimos 50 anos que vai acontecer nos próximos 50 anos. anos, né? Então eu tenho que olhar, essa análise que eu tenho que fazer, quanto que eu pago de juro por essa dívida? Quanto que eu consigo de rentabilidade no investimento? Se a rentabilidade garantida que eu consigo no investimento é menor do que o juro que eu pago, o melhor, financeiramente falando, é o que tá esse financiamento. Agora, se eu conseguir uma taxa maior, uma rentabilidade maior, o que eu nunca vi acontecer na história do Brasil, nos investimentos no Brasil, aí pode vir a fazer, aí tem que analisar, mas aí pode vir a fazer sentido investir esse dinheiro e aí com o rendimento dele ir pagando as parcelas normalmente, tá? Mas eu nunca vi isso acontecer, muito difícil isso acontecer. Deixa eu pegar outra pergunta aqui. Devemos manter as ações que caíram nessa baixa, mas continuam sendo boas empresas? Conforme a análise fundamentalista 005, opa, relativo à nossa live, 005. Na live 005, que tá no meu canal no YouTube, eu mostro indicadores importantes que eu uso pra analisar ações, tá? O que acontece? Vamos lá, quando a gente investe em ações, de onde que vem a rentabilidade das ações? A rentabilidade das ações vem justamente ou do ganho de renda, que é o quanto eu ganho de dividendos, ou do ganho de capital. O que é ganho de capital? Eu comprar uma ação por um preço e eu vender por um preço superior, aí eu tive ganho de capital. Comprei por R$10 uma ação, vendi por R$15 um determinado tempo depois, tive um ganho de capital de R$5. Tá, beleza. Mas, com base em que os preços das ações sobem ou caem? No longo prazo, isso é muito claro, tá? Tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Os preços das ações no longo prazo acompanham o lucro da empresa. Então, o que é uma ação? É uma parte do capital social de uma empresa. Em português, é uma parte da empresa. Se eu comprei uma ação, eu comprei uma parte de uma empresa. Também sou dono sócio daquela empresa. E o preço da ação, ele varia conforme o lucro da empresa, certo? Então, se no longo prazo o lucro da empresa aumentar, no longo prazo o preço da ação vai subir. Se no longo prazo o lucro da empresa cair, o que vai acontecer? O preço da ação vai cair, o preço da ação vai atrás. Quando eu analiso uma ação conforme aqueles critérios que eu mostrei na Live 005, eu tô comprando o quê? Tô investindo onde? Em ações baratas, de empresas rentáveis e pouco endividadas. Ou seja, empresas rentáveis, pouco endividadas, tem tudo pra dar lucro. Como eu comprei uma ação barata e se ela ainda continua sendo uma boa, conforme a análise, quer dizer que ela ainda tá barata e ela é uma empresa rentável e pouco endividada. Ela tem tudo pra passar essa crise, quem sabe comprando empresas que venham a falir e conseguindo até melhorar o seu negócio com essa crise. Então, se ela continua sendo uma boa empresa, se ela continua rentável, se ela continua pouco endividada, não tem por que eu vender essa ação. Por quê? Eu vender, eu manter uma ação é a mesma coisa que eu comprá-la todo dia. Então, eu sempre tenho que estar com isso na cabeça. Se eu mantive, não existe esse negócio, né? Tem muitas corretoras, muitos bancos, muitas empresas que dão relatórios de investimento que dizem lá, recomendação pra essa ação, manter. Não existe esse negócio de manter. Manter é a mesma coisa que comprar todo dia. Se eu mantive uma ação do dia 1º de janeiro até hoje, significa que eu compraria ela todo dia. Porque na prática, eu tô com ela na mão, hoje. Então, se eu comprei no dia 1º de janeiro, dia 1º de março, dia 15 de fevereiro, não tem diferença nenhuma. Eu tô com ela na mão, hoje, certo? Então, se ela... Quando que eu venho numa ação? Foi justamente o tema do episódio 007 do quadro Você Sempre em Alta, que saiu, foi pro ar ontem, terça-feira, tá? Então, poxa, se a ação se desvalorizou e ela continua boa, poxa, quem sabe, na próxima vez que eu for fazer um aporte, se eu tiver que investir mais em ações, é justamente essa ação que eu vou investir mais. Porque agora, pensa comigo, ela continua uma ação boa, ela continua uma empresa rentável, pouco endividada, só que a ação tá mais barata, então é promoção. É a mesma coisa que eu chegar numa loja, e eu fui lá na loja e vi, opa, tem, por exemplo, eu vi, ó, tem essa luzinha aqui que eu uso pra gravar stories algumas vezes. Tava, sei lá, R$50, não sei quanto custa isso aqui. Tava R$50, e agora tá R$20. Eu vou ficar brabo, vou ficar triste, não vou comprar porque tá mais barato? Poxa, isso aqui tem o mesmo valor pra mim, vai me ajudar a ter uma iluminação melhor pra eu gravar uns stories. E aí, tá mais barato e eu não vou querer comprar, vou sair de lá? Não faz sentido. Quando os preços das ações caem, é uma oportunidade, justamente, do investidor ir lá e comprar boas empresas por preços mais baixos. É a mesma coisa que a liquidação de uma loja, a mesma coisa que uma promoção. Eu aproveito essa promoção, se o meu foco tá no longo prazo. Lembrando, a gente não fala nada aqui sobre investimento a curto prazo, sobre especulação, né? Então, o preço da ação acompanha o crescimento do lucro da empresa no longo prazo. Se é uma boa empresa, se é pouco dividada, se é rentável, não tem por que eu não comprar em promoção. Claro, respeitando o percentual, o quanto por cento eu vou investir em ações, se eu tenho que investir mais, eu invisto mais. Agora, vou aumentar, vou passar, eu investi a 10% do meu dinheiro em ações, vou aumentar pra 40% só porque elas caíram? Não, isso não faz sentido nenhum. Isso aí é a ganância tomando conta. Porto Neto, 8,5%. Então, vamos lá. O Porto Neto foi o que fez a pergunta do financiamento. Então, o máximo de rentabilidade certa que tu conseguiria seria com o Tesouro Prefixado 2031, na renda fixa. Eu tô falando em renda fixa, rendimento certo. Foi a pergunta do financiamento. Então, se tu paga uma taxa de juros de 8,5% ao ano, sendo que no investimento tu conseguiria, no máximo 8,06%, não faz sentido tu investir esse dinheiro ao invés de quitar esse financiamento, tá? Galera que eu já respondi aí, Porto Neto, Diogo, só me deem um ok. Eu gosto de, depois que eu respondo, eu gosto de saber se eu realmente respondi a contendo, se eu tirei a dúvida. Cauê também me dá um ok aí, se eu respondi de forma clara. No método investidor sempre em alta, é interessante fazer a manutenção das ações e dólar. Todo mês, a manutenção, no caso, é comprar mais. Vamos lá, vão existir dois tipos de pessoas. Algumas pessoas fazem investimentos todo mês, fazem aportes mensais. Tem outras pessoas que, poxa, eu não faço aportes mensais, eu recebi uma herança e eu quero investir só aquela herança. Outras pessoas, ah, eu tiro rendimentos, eu tiro meu pró-labore trimestral, sei lá. E aí eu quero investir trimestralmente. Mas assim, cada um vai ter a sua própria periodicidade de investimento. Meu caso, por exemplo, eu tenho uma empresa, eu tiro meu pró-labore mensalmente. E aí, com base no pró-labore, eu tenho uma parte que eu invisto todo mês. Então, mensalmente, eu estou investindo dinheiro na minha carteira de investimentos, que segue o método investidor sempre em alta. E aí, como que eu faço? O meu investimento não é só em ações e dólar. Ações e dólar foi algo que eu expliquei, provavelmente tu pegou isso da Semana do Lucro Certo, mas eu mostrei a comparação de ações e dólar, que na verdade é só a ponta do iceberg, de todo o método investidor sempre em alta. Mas tem investimento em ações, dólar, ouro, fundos imobiliários e títulos públicos. Então, e aí o que acontece? Eu vou investir o meu dinheiro em uma dessas modalidades, ou em alguma dessas modalidades de investimento no mês. Onde que eu vou investir? Bom, vamos lá. Eu faço meus rebalanceamentos periodicamente. Então, eu fiz o meu rebalanceamento e está tudo equilibradinho. A minha carteira de investimento está com tanto por cento em ações, tanto por cento em dólar, tanto por cento em ouro, bem como eu queria distribuir. Passou um mês, depois que eu fiz o meu rebalanceamento, o que aconteceu? Esse negócio desequilibrou. Algumas coisas tiveram queda, outras coisas tiveram alta. Onde que eu invisto esse mês? Onde teve queda no último mês. Por quê? Porque todos os investimentos que eu analiso e onde eu invisto tem valor, certo? Então, o que eu pego? Os que mais caíram, eu vou investir neles. No outro mês, pode ser que isso se inverteu. Aquilo que caiu começou a subir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vender? Não. Eu vou esperar a data do meu rebalanceamento. Porque os rebalanceamentos eu faço periodicamente. Tem uma periodicidade específica. Mas a compra, o investimento que eu faço mensalmente, que algumas pessoas vão fazer mensalmente, outras anualmente, outras vão fazer, enfim, na periodicidade que quiserem, elas vão sempre comprar e investir naquilo que mais caiu nos últimos tempos, tá? Então, eu não fico toda hora reequilibrando ações e dólar. Não. Eu faço isso periodicamente. Qual periodicidade? Trimestral, semestral ou anual. No longo prazo, não vai fazer muita diferença na tua rentabilidade se tu fizer trimestral, semestral ou anual, tá? É uma escolha bastante particular. Então, eu não fico fazendo manutenção, eu só compro aquilo que mais caiu. Porto Neto, show, valeu. 50% do programa investidor sempre em alta já concluído. Excelente! Hashtag eu termino tudo que eu começo. Interdedores entenderão. Martins, a Bolsa caiu 40%, sendo que algumas ações ainda estão longe da sua máxima. Então, mesmo subindo neste momento, posso fazer aportes? Deixa eu ler de novo. A Bolsa caiu 40%, sendo que algumas ações ainda estão longe da sua máxima. Então, mesmo subindo neste momento, posso fazer aportes? Eu não paro nunca de fazer aportes nos meus investimentos, só que eu nunca invisto só em ações. Na verdade, um dos maiores erros do investidor é investir somente em ações, certo? Com base no meu método, que é o método investidor sempre em alta. Simplesmente por quê? Exatamente por causa desse momento. Simplesmente isso. Nos últimos 25 anos, episódios como esse aconteceram com magnitude ainda maior. A gente teve quedas de 65%, de 61%, de 58%, de 53%, de 46% na crise de 2008 e agora de 47,5%. Podendo vir mais abaixo nos próximos episódios aí. A gente não sabe, né? E quando eu perco 50%, vamos lá, se eu investir mil reais, perdi 50%, eu tenho 500. Agora, para eu voltar para os mesmos mil reais saindo dos 500, depois de perder 50%, eu tenho que subir 100. Então, qual é a principal preocupação do investidor? Qual é o principal foco? Qual é a regra número 1 do Warren Buffett? O maior investidor de todos os tempos, o terceiro homem mais rico do mundo, que não é compreendido. É o quê? Regra número 1, nunca perca dinheiro. Regra número 2, nunca esqueça a regra número 1. Basicamente, quem mais ganha dinheiro no longo prazo investindo é quem menos perde. Quem não perde ainda, aí sim. Aí, você tem uma grande rentabilidade no longo prazo. justamente por isso. Porque quando você perde, você tem que rentabilizar muito mais só para voltar para o 0x0. Aí, você acaba correndo risco demais, te arriscando mais de forma totalmente desnecessária e correndo muito mais risco de sofrer mais uma queda de 50%. E aí, você vai querer arriscar mais e vai ficar sempre aquela situação de dúvida, meu Deus, o que eu faço? Eu já estou perdendo. Muitas vezes, as pessoas desistem de investir por causa disso. Então, em ações, algumas vezes, eu vou fazer aportes. Em outros investimentos, algumas outras vezes. mas eu nunca invisto somente em ações. E se a bolsa caiu, a bolsa subiu, não importa. Eu vou estar fazendo meus investimentos dentro do método, vou estar investindo naquilo que está caindo nos últimos tempos, meus aportes mensais, para, na minha periodicidade específica, eu fazer o meu rebalanceamento. Que na prática, o que? Eu vender parcialmente aquilo que está subindo e comprar parcialmente aquilo que está caindo. Assim, eu vou estar sempre colhendo o meu lucro, colhendo e plantando na hora certa. Eu colho o meu lucro que eu plantei lá atrás, quando eu investi, e agora eu estou investindo naquilo que está embaixo. Estou plantando para eu colher depois quando o ciclo se inverter. aí só me responde depois, Martins, se eu te respondi, é contento. Foi exatamente isso, se porventura eu não entendi a pergunta errada. Acompanhar essas empresas de análise, Suno, Empiricus, faz sentido ou a análise própria é mais segura? Ah, vamos pensar o seguinte, eu quero, vamos lá, quando eu estou lidando com o meu dinheiro, eu não estou lidando só com o meu dinheiro, eu estou lidando com o meu futuro, eu estou lidando com as minhas possibilidades e com as minhas limitações. Por quê? Porque o dinheiro ele é um combustível, ele é um meio, né? Para que a gente junta dinheiro? A gente não junta dinheiro à toa só para juntar dinheiro, pelo menos não deveria. O dinheiro ele serve para eu conseguir conquistar aquilo que eu quero conquistar. Por exemplo, um dos sonhos que eu tinha era trabalhar com aquilo que eu mais amo, que é o que eu faço hoje. O que eu tive que fazer? Eu tive que construir uma base financeira grande o suficiente que eu pudesse ficar anos sem trabalhar porque a minha natureza é eu quero estar tranquilo para eu ir lá e empreender. Quando eu tive, quando eu formei essa base, poxa, posso ficar tantos anos sem trabalhar, tendo o mesmo padrão de vida, sem nenhum estresse, eu fui lá e larguei o meu emprego de oficial do Exército Brasileiro. E aí eu concretizei aquilo que eu gostaria. Então, o dinheiro ele foi um meio, um veículo e é assim que o dinheiro tem que ser enxergado. Ele, esse dinheiro, que vai garantir o que eu vou conseguir fazer e o que eu não vou conseguir fazer. Então, vamos lá. isso é uma coisa muito importante porque é o futuro da tua vida que está em jogo quando está falando de dinheiro, as tuas possibilidades ou as tuas limitações. Então, eu não delego isso para ninguém. Posso pegar, opa, ideias de investimento, de relatórios de corretoras, de relatórios da Empiricus, da Suno, posso, não tem problema nenhum. Agora, a análise final é minha. Eu vou decidir onde eu vou investir. Por quê? Porque é o meu futuro que está em jogo. Aquilo que é importante para mim é o terceirizo. Quem tem filho e está me escutando agora, tu terceirizaria 100% da educação do teu filho ou da tua filha? Acredito que não, porque isso é importante para ti. A tua supervisão, a decisão final sempre é tua. Sempre. No que se refere ao teu futuro, as possibilidades que tu vai ter, as possibilidades que tu vai proporcionar para tua família, para os teus filhos, isso é importante ou não? Acredito que sim. Então, se isso é importante, a palavra final é minha. Só que para eu ter capacidade de tomar essa decisão final, eu tenho que me especializar, eu tenho que saber investir. Então, no fim da... Posso acompanhar empresas? Pode, não tem problema nenhum. Agora, no momento que tu aprende a investir, tu para de te tornar refém dessas recomendações e tu consegue tomar decisões por conta própria. E tu tomando decisões por conta própria, não tenha dúvida nenhuma que a pessoa mais interessada no mundo em fazer tu ganhar dinheiro é só tu mesmo. Ninguém mais. Tu não... Possivelmente tenha pessoas que querem o teu bem. Eu quero o teu bem. Eu posso te falar isso com muita tranquilidade, mas tu só tem certeza de que a única pessoa que quer o teu bem e quer que tenha lucro mesmo é tu mesma. Tu não tem certeza de que se, poxa, será mesmo que as pessoas que dizem que querem que eu ganhe dinheiro, elas realmente querem? Ou elas têm algum conflito por trás? Não sei, a gente não sabe, né? Só que as coisas importantes a gente não delega, a gente toma a decisão final. Então pode acompanhar? Pode, não vejo problema nenhum. Quer pegar ideias de investimento? Pega ideias, mas a decisão final sempre é tua. Boa noite. Sei que a carteira das ações o ideal é ser diversificada, mas até quantas empresas façam os investimentos? Boa pergunta da Mabel. Vamos lá. Eu tenho limite mínimo, não tenho limite máximo, tá? Por quê? Tem um papo, tem um burburinho por aí no mercado financeiro de que a partir de 15 ações tem até estudo que faz cálculos para comprovar isso. de que até 15 ações a diversificação é ok. Se eu investir em a partir de 15 ações eu começo a não diversificar mais, a pulverizar a minha carteira de investimentos. E o que seria pulverizar? Pulverizar é justamente, pensa num pulverizador. Eu solto aquele jato de veneno, do que for, e aquilo pulveriza, se alastra. Ou seja, não vai longe, né? Ele se alastra, vai para tudo que é direção, mas não tem um resultado prático, efetivo, longe. Basicamente nos investimentos é isso. Pulverizar significa, poxa, se eu tiver uma grande rentabilidade em uma ação, eu não vou ter um lucro tão grande, por quê? Porque eu estou muito diversificado. E aí tem uma linha de investidores que defende isso, de 10 a 15 ações, que seria a linha ótima da diversificação em ações. Só que aí vem um cara chamado Peter Lynch. Esse cara chamado Peter Lynch, ele foi gestor de um fundo, do fundo Magellan, de 1977 a 1990. E aí esse cara, ele conseguiu uma rentabilidade média nesses 13 anos de 29% ao ano. 29% ao ano. Para vocês terem ideia, o maior investidor do mundo em todos os tempos, claro que o horizonte de tempo de investimento dele é maior, é nos últimos 50 anos, a rentabilidade média dele está na casa de 20%. Mas esse Peter Lynch veio lá em 13 anos, é um prazo interessante para analisar uma rentabilidade, ele conseguiu uma rentabilidade média de 29% ao ano. Aí tu me pergunta, Vinícius, quantas ações esse cara tinha no fundo? Ele tinha 1.400 ativos no fundo, 1.400, um pouquinho a mais dos 15, né? E ele teve essa rentabilidade quase 50% superior à rentabilidade média do próprio Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos. O que que a gente para, quando a gente para para analisar, a gente vê que, poxa, a prática parece ser um pouco diferente da teoria. E aí, por que que a prática é um pouco diferente da teoria? Vamos lá. Quando eu invisto em uma ação, o máximo que eu tenho de queda para cair, o máximo que eu posso ter uma rentabilidade negativa é 100%. O máximo de alta não existe, absolutamente não existe. Eu posso multiplicar meu dinheiro por várias e várias vezes, né? Posso subir 200, 300, 1000% tranquilamente. Isso acontece com várias empresas de 2016 para cá, mesmo com as quedas, várias ações subiram 200, 300, 400%, e aí como eu tenho essa assimetria, ou seja, a minha queda potencial é limitada e o meu ganho potencial é ilimitado, se eu diversificar bem, se eu diversificar muito, eu consigo ter a possibilidade de eu encontrar uma ação que vai se valorizar fortemente, não por causa da minha competência intelectual, mas por causa simplesmente dos efeitos da diversificação. Eu fui lá e, poxa, decidi investir em 30 ações ao invés de 15. E aí, por eu ter investido em 30 ações ao invés de 15, a vigésima oitava ação que eu aceitei investir, eu consegui ter uma rentabilidade de 800%, por exemplo. Isso vai puxar toda a rentabilidade da minha carteira para cima. Por quê? Porque o máximo que eu perco é 100, o máximo de alta que existe não existe, não tem um limite, não tem um teto, né? E foi basicamente, na prática eu testei isso. E eu tinha na faixa de 15 ações, eu respeitava esse estudo que dizia que até 15 ações era diversificação, a partir disso era pulverização, e aí eu tomei uma decisão, logo que eu conheci a história do Peter Lynch, eu aumentei para 20, eu aumentei para 25, aumentei e cheguei, acho que até 32 ações, hoje eu tenho um pouco menos. Mas eu cheguei a ter 32 ações no ano passado, e foi a vez que eu mais ganhei dinheiro. Sabe por quê? Porque eu comecei a investir em várias ações que eu não investiria, não eram as minhas primeiras opções, sabe? Eu não investiria se eu tivesse investido em poucas ações. Só que essas ações, por exemplo, das quatro maiores, eu fiz até uma live com um aluno em janeiro, e eu mostrei isso, das quatro maiores rentabilidades que eu tive em 2014, três foram das últimas ações onde eu investi. Das ações que eu não tinha nem noção que ia ser rentabilizado mais de 200% em um ano. Nem noção, nem ideia. Só que como eu me expus a sorte, eu me expus a diversificação, eu consegui com essas ações uma grande valorização que puxou toda a rentabilidade da minha carteira para cima. Se eu não tivesse essas três subindo mais de 200%, certamente, aquelas primeiras ações que eu tinha escolhido, elas renderam menos do que as que estavam mais no segundo lado da curva dos 15, tá? Essa parte é que rendeu mais do que essa. Então, se eu não tivesse diversificado mais, eu não teria um ganho a mais. Então, basicamente, na minha experiência prática, na experiência prática do Peter Lynch, não tem um máximo de ações. Eu enxergo um mínimo. O mínimo de ações, na minha visão, são pelo menos 10 ações em pelo menos 5 setores diferentes, tá? Para você ter um mínimo de diversificação para diminuir o teu risco. Mas quanto mais ações você diversificar, desde que tu consiga acompanhar, desde que são ações que façam sentido, tu tem que ter um valor conforme o teu passo a passo de análise, não tem um limite, tá? Eu já tive 32, se não me engano, foi meu máximo no ano passado, agora eu estou aí com umas 20 e pouquinhas. Mas já testei bastante coisa e a vez que eu mais ganhei dinheiro, assim como o Peter Lynch foi a vez que eu mais diversifiquei. Deco, ótimo, valeu. Por que você prefere investimentos em tesouro direto ao invés do CDB? Uma vez que os juros do CDB prefixados estão com melhores rendimentos. CDB, LCI, LCA, debênture, CRI, CRA, qualquer investimento em renda fixa, fora dos títulos públicos, eu não coloco um centavo. Já investi, mas eu invisto mais. Em tudo isso eu já investi, mas eu não invisto mais. Por quê? Live 037 no meu canal no YouTube. Por que não invisto em CDB, LCI, LCA? Live 46 no meu canal no YouTube. Por que eu não invisto em debêntures, CRIs e CRAs? Vamos lá. O que acontece? Quando eu invisto em um título público, eu estou emprestando dinheiro para o governo, certo? Certo. Então, o governo vai me pagar. Se ele não me pagar, porque, vamos lá, o que é um investimento de renda fixa? Vamos dar um passo para trás. Investimento de renda fixa nada mais é que um empréstimo. Então, quando eu invisto em qualquer investimento de renda fixa, eu estou emprestando dinheiro para alguém. Se eu investir em título público, eu estou emprestando dinheiro para o governo. Se eu investir em um produto no banco, seja CDB, LCI, LCA, eu estou emprestando dinheiro para o banco. Se eu investir em debênture, CRI, CRA, eu estou emprestando dinheiro para uma empresa. E aí, vamos pensar agora num cenário de crise. Quem que pode quebrar nesse cenário de crise? Bom, o mais fácil de quebrar é o governo? Não. Simplesmente por quê? Por que que não? Porque até 1971, a quantidade de moeda que tinha em circulação era relacionada com a quantidade de ouro que o país tinha. Desde 71, não existe mais isso. Uma coisa que é difícil a gente entender, o dinheiro é todo artificial. É todo artificial. Ele é com base na confiança. A quantidade de dinheiro que tem em circulação hoje, ela é com base na confiança. Não quer dizer que o Banco Central tenha ouro com o valor equivalente como era lá antes de 71. Ouro com o valor equivalente à circulação de reais que tem na economia. Não, o dinheiro é todo com base na confiança. Simplesmente isso. Então, inclusive, o governo tem o poder de emitir mais dinheiro. Ele simplesmente pode pegar e jogar dinheiro no helicóptero. Ele pode imprimir. Imprime aí um trilhão de reais. e vai lá e imprime um trilhão de reais. Pronto. Está na economia, isso gera uma série de transtornos. A gente precisaria de uma hora, pelo menos, talvez mais do que isso para conversar sobre isso. Mas ele pode fazer isso. Ele pode imprimir dinheiro. Então, num cenário de crise, o que acontece? O governo pode emitir dinheiro para não pagar. Um banco não tem como emitir dinheiro. Ele não tem como criar dinheiro. Ele não tem esse poder. Uma empresa também não. Então, uma empresa pode quebrar. Se muitas empresas quebrarem, elas podem quebrar bancos. Se os bancos quebrarem, o que acontece? Os investidores que têm dinheiro investido lá nos bancos, bom, se eu tinha dinheiro investido em debêntures, crise e crás, eu já perdi esse dinheiro porque a empresa quebrou, eu vou entrar na massa falida da empresa, eu tinha algumas garantias, mas isso vai ser um processo longo, talvez um dia eu receba esse dinheiro de volta. Se eu investir em CDB, LCI e LCA e vários bancos virem a quebrar, o que acontece? Eu que investi em CDB, LCI, LCA, poupança, tinha dinheiro na conta corrente lá do Banco X. Se esse banco falir, o que acontece? Eu tenho uma cobertura do FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Qual é o problema do FGC? A gente tem uma grande segurança de que o FGC vai conseguir pagar todo mundo, mas se a gente for analisar, a última vez que eu olhei, o FGC ele tinha 3,24% do total de dinheiro que ele garantia. Então imagina o seguinte, as pessoas têm 100 bilhões de reais investidos em produtos bancários, tá? E aí o FGC diz, deixa comigo, tá comigo, se os bancos quebrarem, eu vou devolver pra ti, investidor, o dinheiro que tu tinha lá. Só que, no fim das contas, quanto que ele tem em caixa pra pagar? Ele tem 3,24 bilhões, sendo que tem 100 bilhões investidos, tá? E aí o que acontece? Se muitos bancos virem a quebrar, como aconteceu nos Estados Unidos em 2008, mais de 60 bancos vieram a quebrar, o que aconteceu lá? O FDIC, que é o FGC americano, ele quebrou, ele não teve dinheiro pra pagar todo mundo, ele não teve dinheiro. Só que lá o FDIC, ele é uma estatal, ele é do governo, tá? E aí o que aconteceu em 2008? O governo assumiu a bronca e pagou a conta, devolveu o dinheiro pra todos os investidores, tá? Agora, no Brasil, o FGC, ele é uma estatal? Não, ele é uma instituição privada, formada pelos próprios bancos. E inclusive, consta em toda a regulamentação dele, que ele só paga os investidores se ele tiver dinheiro, se ele não tiver saldo, ele não paga. Ou seja, quando eu tô investindo num CDB, numa LCI, numa LCA, eu tô tendo um pouquinho mais de rentabilidade, sei lá, meio por cento, um por cento, uma migalha, uma miséria mais de rentabilidade pra investir o meu dinheiro, sendo que eu tenho um grande risco escondido por trás. Qual o grande risco? Eu simplesmente perder todo o meu dinheiro que eu investi lá. Ou seja, eu tô investindo, a gente tem que entender isso, se eu tô investindo na renda fixa, eu tô investindo reais pra ganhar centavos. Então, se eu tô investindo reais pra ganhar centavos, pra ganhar uma rentabilidade pequena, o que acontece? Eu tenho que pegar o menor risco possível. Agora, quando eu invisto em renda variável, eu tô investindo centavos, onde eu posso ganhar reais, eu posso multiplicar meu dinheiro por duas vezes, três vezes, cinco vezes, dez vezes, no longo prazo. Então, aqui faz sentido eu correr risco, porque eu tenho um potencial de rentabilidade maior. Agora, na renda fixa, não faz sentido eu correr risco. Justamente por isso que eu foco só em títulos públicos. Pra mim, não tem conversa. CDB, LC e LCA tá fora, debênture, Cricra tá fora. O risco adicional não justifica o pequeníssimo a esmola de retorno adicional. Justamente por isso que eu nem olho pra taxa de rentabilidade de produtos bancários e de crédito privado, que se chamam esses investimentos, digamos que o investimento em debêntures, Cricra e Cras estão embaixo do guarda-chuva do crédito privado, que é um tipo de investimento de renda fixa. Basicamente é isso. Vinícius, com toda a mudança causada pelo coronavírus, quais os setores para investir você considera mais promissores? E também aqueles setores que não devemos investir. Boa pergunta, Ianine. Vamos lá. Com toda essa situação causada pelo coronavírus, quais os melhores setores para investir? Quais os setores mais promissores? Depende do teu horizonte de tempo, tá? Depende do prazo, sabe? Porque se a gente for olhar, por exemplo, o setor de turismo teve uma queda gigantesca, gigantesca, porque ele justamente está parado, ninguém está fazendo turismo nesse momento. Só que por ele ter tido uma queda gigantesca, ele ficou muito barato, as empresas ficaram muito baratas. Só que as empresas podem vir a quebrar, depende de quanto tempo as pessoas ficarem sem fazer turismo, depende de como vai acontecer as coisas aqui para frente. O setor de companhias aéreas, a mesma coisa. em contrapartida, se a gente for analisar, por exemplo, setores de alimentação, setor de saneamento, setor de energia elétrica, praticamente não foi afetado. Não foi, na prática não foi afetado, né? Possivelmente até pode vir a aumentar o consumo, não sei, depende porque está diminuindo nas fábricas, nas indústrias também. Mas o que vai acontecer? Na prática, as empresas têm receita previsível. Elas continuam tendo receita, elas continuam ganhando dinheiro, a gente vai continuar pagando água, a gente vai continuar pagando, luz. Então elas têm uma previsibilidade de receber dinheiro, tá? E por isso o preço das suas ações não caíram muito. Então o que eu tenho que fazer? Poxa, quais setores que não devemos investir? Essa é uma decisão de cada um, de cada um. Mas basicamente, o que eu vou ter que dizer? Não existe assim, investe só nisso, só naquilo. Tu vai ter que fazer uma escolha, tu vai ter que medir mais ou menos quanto do meu dinheiro eu quero ter em risco. Quanto do meu dinheiro eu vou investir em ações dessas empresas com setores mais previsíveis, como por exemplo, setores de energia, seja geração ou distribuição de energia ou transmissão de energia, seja de alimentos, seja o setor agro que foi muito pouco impactado, seja o setor farmacêutico que foi até beneficiado no que se refere à rentabilidade das ações e um pouco que eu posso colocar de dinheiro investido justamente nessas ações que mais caíram. Por quê? Por que essas empresas, essas ações caíram 70%, 80%? Por causa da chance disso vir a quebrar. Mas se eu tiver um apetite por risco maior, eu posso querer investir, poxa, eu vou pegar de 100% do meu dinheiro investido em ações, eu dedico 10% para investir nessas com perfil de risco maior, posso fazer isso. E aí eu pegar e investir nessas ações de empresas mais resilientes, com receita mais previsível desses setores que eu comentei e pegar o grosso a maior parte do meu dinheiro investido em ações e dedicar para esses setores. Como essa é uma crise que a gente não tem previsibilidade, a gente não consegue, basicamente a gente está com uma neblina aqui na frente, a gente não enxerga um palmo na frente, a gente não enxerga um palmo na frente. Tem gente que diz isso vai acabar, isso vai durar um ano, ninguém sabe nada. Todo mundo opina, mas ninguém sabe nada. E quando tu não sabe nada, o que tu faz? Tu te protege. Então, particularmente, a minha preferência, não é o que tu tem que fazer, tu toma as tuas decisões, mas a minha preferência é por manter um grau de segurança mais elevado com as minhas ações hoje. Até porque, quais são as ações que se rentabilizam primeiro nos momentos de alta, no retorno das altas da Bolsa? São aquelas ações de maior qualidade, de empresas mais rentáveis, de empresas pouco endividadas, não empresas menores, das grandes empresas. E essas grandes empresas, elas são aquelas empresas que menos se desvalorizaram, na maioria dos casos. Então, se eu pegar e investir em setores mais seguros e em empresas maiores, que obviamente respeitem nossos critérios de preço, rentabilidade e endividamento, eu considero uma conduta mais correta, mais responsável do que eu sair arriscando e investir em determinadas ações só porque caiu. Então, eu prefiro manter uma postura mais defensiva porque, historicamente falando, nos momentos de retomada das altas, justamente essas ações de maior qualidade são as que mais se rentabilizam no início. Eu até fiz uma aula sobre isso, tem uma... qual foi? Eu acho que foi mão na massa 017. Se eu não me engano foi mão na massa 017. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu já vou até te recomendar para tu assistir. Isso, mão na massa, coloca lá no YouTube, mão na massa hashtag 017 Vinícius Marinho. Tu vai encontrar um episódio completo desse quadro mão na massa que o nome é especial ações, como lucrar até três vezes mais na recuperação da crise. Eu falo sobre setores, eu falo sobre tipos de empresas e eu mostro isso historicamente como que aconteceu. Estou me referindo em ações de empresa. Isso. Só me dá o ok, tá? Janine, se eu te respondia contento aí, se foi exatamente isso. Thaís, BID 11 ou BID 4? Não tenho nem ideia. Eu não comprei nenhuma das duas. Você, quando está convicto com uma empresa, você faz aporte mesmo ela subindo ou não? Pensando em longo prazo. Vamos lá, eu nunca estou convicto com uma empresa, tá? Eu analiso, eu sei o que ela é, eu sei que a ação está barata se eu for investir. A ação está barata, ela é uma empresa rentável e pouco endividada, mas eu nunca estou convicto, por isso que eu diversifico, justamente por isso que eu diversifico, tá? Agora, se ela está subindo, está caindo, não me importa, não estou nem aí. A única coisa que importa para mim é o fundamento dela. A ação está barata, a única coisa que importa é isso. A ação está barata, a empresa é rentável, a empresa é pouco endividada, só isso importa. Se ela subiu 200% no último ano, se ela caiu 95%, isso não importa. Por quê? O meu olho não está no local onde está o olho do especulador. O especulador, ele fica olhando para a rentabilidade, para o quanto subiu, quanto caiu, e fica desesperado e sempre nervoso, ansioso. Agora, o investidor, ele está com o olho no longo prazo, porque ele sabe que o preço da ação segue o lucro da empresa. E o lucro da empresa vem quando ela é saudável, quando ela é rentável, pouco endividada, quando ela suporta crises e não quebra nas crises. E para eu ter uma margem de segurança, eu compro ações baratas. Então, quanto caiu, quanto subiu, não importa. Mais uma pergunta, o ideal é fazer todos os investimentos em fundos imobiliários, ouro, dólar, títulos públicos e ações de uma mesma corretora? Não necessariamente, pode fazer em quantas corretoras tu quiser, tá? Pode fazer em uma, pode fazer em duas. Quanto mais corretoras tu usar, mais trabalho tu vai ter. Mas quanto mais corretoras tu usar, melhores produtos tu pode encontrar. Por exemplo, eu invisto por meio de duas corretoras. Por quê? Uma corretora, eu invisto em algumas modalidades de investimento e na outra em outras, porque eu tenho vantagens em fazer essa distribuição. Poxa, para mim, eu quero simplicidade, eu quero facilidade, eu quero investir só por meio de uma corretora e eu posso pagar mais taxas por isso, isso não me preocupa. Tudo bem, é uma escolha. mas quando tu escolhe uma corretora só, muito provavelmente tu vai pagar mais taxas, seja a taxa dos fundos de investimento em dólar e ouro, seja a taxa de cortagem para as ações, por exemplo, mas não tem uma regra, tá? Isso não tem uma regra geral. Boa noite, Vinícius. Qual é melhor deixar o dinheiro no FGTS ou investir em IPCA de longo prazo? Olha, no FGTS, em hipótese alguma vai ser vantagem, tá? Quanto que rende o FGTS? Qual o rendimento do FGTS? 3% ao ano, tá? 3% ao ano é o rendimento do FGTS. Então, em qual investimento que eu consigo uma taxa de rentabilidade menor que 3% ao ano? Eu acho que a poupança hoje, eu acho que a poupança conseguiu ganhar do FGTS. Deixa eu fazer uma conta aqui. A poupança ganhou do FGTS, está rendendo 2,62% ao ano a poupança. Então, se eu investir, por exemplo, em um tesouro IPCA a mais de longo prazo, eu tenho uma rentabilidade de até 4, da inflação de cada ano mais 4,76. Então, eu tenho uma rentabilidade muito superior, muito superior. Então, nesse caso, se eu quero investir em um tesouro IPCA de longo prazo, eu sei que eu tenho que estar sempre olhando que eu tenho que deixar esse dinheiro até a data de vencimento. Posso vender antecipadamente? Posso. Mas, eu tenho que estar apto a deixar esse dinheiro até a data de vencimento, até o prazo de validade daquele título ali e vai render muito mais do que você deixar no FGTS. Tá? O FGTS, basicamente, vai deixar o teu dinheiro estacionado. E no cenário atual vai fazer tu perder dinheiro investindo. Por quê? se a inflação, o que é inflação, gente? A inflação é o quanto tudo que a gente consome no dia a dia sobe ou cai de preço. Então, todo dia, sei lá, se eu for uma vez por ano pegar, fazer uma pesquisa de preço no mercado, todo ano o preço do que a gente consome está subindo, está subindo. O quanto que tudo sobe é alimentação, educação, tudo que a gente consome no dia a dia é combustível, quanto isso sobe na média é justamente a inflação. Então, se eu tiver um rendimento menor que a inflação, eu estou perdendo dinheiro. Por quê? O meu dinheiro, ele cresceu, só que ele compra menos coisas do que eu comprava no passado, se eu tive uma rentabilidade menor que a inflação. Então, a minha busca de qualquer investidor, a medida de enriquecimento do investidor não é a rentabilidade que ele tem nos investimentos, é a rentabilidade acima da inflação. Se eu investir na poupança, hoje, se eu investir no FGTS, se eu investir, não, se eu deixar o dinheiro no FGTS, hoje, eu estou tendo uma rentabilidade real negativa, ou seja, estou tendo uma rentabilidade abaixo da inflação. Estou empobrecendo mesmo investindo. Então, bastante cuidado com isso. Invisto por pessoa jurídica, tem que ter o mesmo pensamento da pessoa física ou o cenário muda? Olha, investindo por pessoa jurídica, você vai pagar muito mais taxas, muito mais imposto, no caso. Então, o mesmo pensamento da pessoa física, depende, você tem que ver a questão de fluxo de caixa da tua empresa. Isso aí, tu vai ter que fazer uma análise do teu caixa, do teu capital de giro, enfim. Não sei como que tu faz, não sei para qual prazo é, se tu tem um horizonte de longo prazo investindo pela pessoa jurídica, se o teu horizonte é o longo prazo, tu não precisa, nem quer ter a possibilidade de resgatar esse dinheiro no curto prazo, pode ter o mesmo pensamento da pessoa física. Agora, se tu quer ter esse dinheiro em caixa para tu fazer resgates, caso precise, em um momento de crise, não sei, aí tu tem que ter uma postura mais conservadora. Eu fiz o cadastro na Rico e na Clear, eu consigo fazer tudo pelas duas? Eu não tenho conta deco na Rico, não sei se tem os fundos de investimento que eu gosto em dólar e ouro lá, não tenho como te dizer isso porque eu não tenho cadastro lá, onde eu tenho é no BTG Pactual Digital, mas na Rico eu não tenho como te afirmar. PL alto ou baixo? Qual é o PL ideal em sua análise? Não existe PL ideal, tá? Assiste, Martins, assiste a live 005 no meu canal no YouTube, porque eu teria que fazer uma live completa aqui no Instagram sobre isso para eu conseguir te explicar. Mas assiste a live, coloca lá no YouTube, live hashtag 005 Vinícius Marinho, que tu vai encontrar um vídeo que o nome é Indicadores Importantes para Escolher uma Ação. E aí lá eu explico sobretudo sobre indicadores de preço, de rentabilidade, de endividamento. O BTG cobra alguma taxa para comprar tesouro direto? Para investir nos títulos públicos do tesouro direto? Não, em princípio não. Não vou te dar certeza, mas basicamente tu faz o seguinte, qualquer dúvida de poxa, será que a corretora tal cobra taxa para isso e para aquilo? Coloca e faz o seguinte, eu vou fazer o processo aqui na tua frente, BTG Pactual Digital, preços e custos ou custos operacionais. Coloca no Google. Aí o que apareceu aqui para mim? Custos, BTG Pactual Digital. Vamos tirar a regra. Se tu quiser fazer isso com qualquer corretora, coloca no Google o nome da corretora, preços, custos, custos operacionais vai aparecer para ti. Então aqui, taxa zero para a sua conta. Vamos ver aqui. Reda variável, fundos, tesouro direto. Cobra, taxa de custódia do BTG, zero. Não cobra taxa. Tem todas as informações na tela. É só tu procurar, colocar o nome da corretora e justamente o que tu está procurando. Eles têm, todas as corretoras têm uma página que é dedicada só para informar os custos operacionais. Certo, gente? É isso aí. Daqui a pouco o Instagram vai nos derrubar. Então foi um prazer enorme estar aqui com vocês nessa nossa consultoria gratuita 021. Para quem ainda não está no meu grupo, no Telegram, chamado Galera Sempre em Alta, o que tu faz? O que eu mando nesse grupo? O que acontece? As redes sociais, elas entregam, olha isso, para cerca de 5% das pessoas, no máximo, que me acompanham todos os vídeos que eu publico. Só que, eu não publico vídeo à toa. Todo vídeo que eu publico é sobre um conteúdo que vai te ajudar a sair de onde tu está hoje até te tornar um investidor, uma investidora sempre em alta. E aí, o que eu faço? O que eu fiz, na verdade? Eu criei um grupo no Telegram, onde eu mando áudios exclusivos e diários, onde eu mando resumo de todas as aulas que são postadas no meu canal, no YouTube, em todas as redes sociais, certo? E eu ainda mando todos os links dessas aulas para que tu não perca, porque todas as aulas são aulas completas de meia hora, 40 minutos de duração, onde eu realmente te ensino, eu não escondo nada, eu te ensino a investir. Para tu entrar nesse grupo no Telegram, clica no link que está no meu perfil, no meu Instagram, arroba Marino Vinicius, clica lá, clica em Telegram que tu vai entrar no nosso grupo no Telegram. Se tu estiver assistindo pelo YouTube, vai estar no box na descrição, se tu estiver assistindo a gravação pelo YouTube, vai estar no box na descrição desse vídeo, se tu estiver assistindo pelo Facebook, vai estar nos comentários o link para tu clicar. E se tu realmente curtiu, se tu gostou, se tu está ao vivo comigo, enche o teu coraçãozinho aqui se tu realmente curtiu e tu gostou dessa consultoria gratuita. Se tu está assistindo a gravação, aqui embaixo tem algum botão de curtir, de like, de gostei, então clica nele porque assim as redes sociais espalham, distribuem para mais gente esse vídeo que a gente consegue ajudar mais pessoas. Certo, gente? Foi um prazer enorme, um grande abraço e até mais.